Hoje nós vamos fazer uma coisa que me pedem quase todos os dias, que é um molde de silicone. E sem enrolação, bora logo pro vídeo. Bom, então eu montei uma mesa aqui e antes de começar eu vou colocar a minha luva. E antes de te mostrar a imagem que a gente vai tirar o molde, a gente vai precisar de alguns materiais. E o primeiro material que a gente vai precisar é a vaselina sólida. Então não é a vaselina líquida, é a sólida, porque ela é melhor. A gente vai precisar também de silicone e tem o catalisador do silicone. Você pode comprar o silicone no site da RedeLiz, que eu vou deixar aqui na descrição. Um pano pra limpar o pincel. Dois pincéis. Um a gente vai usar a vaselina e o outro a gente vai misturar o silicone na imagem. Um pedacinho de MDF ou de papelão. Ou também pode ser de isopor pra gente colocar a imagem, a gente vai colar a imagem nela. Uma pistola de cola quente. Um pouco de água-raiz. Então eu tô usando da Eucatex, mas pode ser de qualquer marca, que a gente vai limpar o pincel depois. Copo descartável PP. Tá certo? Tem que ser o PP, senão ele não aguenta. Super Bonder. Essa aqui é o Tecbond. Eu peguei quatro pedaços de isopor também, pra gente colocar em volta da imagem. Dura-epox, pra gente consertar alguns defeitos da imagem, a gente vai tirar o molde. Palito de picolé, pra mexer o silicone. Uma espátula pra gente remover depois do silicone no final. Estilhete. E uma espátula. Eu vou usar também uma faca, pra mexer aqui o silicone antes da gente usar. E a imagem que a gente vai tirar o molde, é essa Nossa Senhora Aparecida aqui. Então eu vou te mostrar o processo aqui no detalhe. E antes de fazer a correção da imagem de Nossa Senhora, a gente vai mexer o silicone. Por quê? Na parte de baixo, fica uma camada mais grossa e na parte de cima mais líquida. E a gente tem que misturar até ficar bem uniforme. Esse silicone que a gente vai usar é o silicone branco. Cada silicone tem uma cor e também tem uma função. Então tem silicone que é um pouco mais duro, que é um pouco mais flexível. Então esse branco, ele é um pouco mais flexível. E eu recomendo você comprar dele também. Então a gente vai começar a mexer, tá? Pra ir subindo as bolhas e pra misturar bem. No fundo fica bem grosso, vai perceber aí. É normal. Você vai mexer até você perceber que não tá mais grosso no fundo, que ele misturou bem. Tá certo? Bom, o nosso silicone já tá bem misturado. E agora a gente vai passar pra parte da correção da imagem de Nossa Senhora. E eu vou tirar a minha luva agora, porque pra mexer com o Durepox não dá pra fazer com o luva. Então, trabalhar com o Durepox é bem simples, né? Ele vem assim, uma parte cinza e uma parte branca, né? Então a gente vai pegar um pedacinho bem pequeno aqui, porque não tem muita coisa pra corrigir. Vou pegar uma bolinha. Aí eu faço uma bolinha igual essa no branco aqui. Ó. E aí a gente vai misturar. Aperta assim. Vai apertando bem. Até ele ficar um cinza claro, bem uniforme. Sem essas manchas de branco que tá ficando aqui, ó. Veja que tá cheio de mancha. Ele não tá uma cor uniforme. Principalmente aqui, ó. Uma parte branca, cinza. Se ficar desse jeito, ele não vai endurecer. Então, ó. Nosso Durepox já tá pronto. E o legal de trabalhar com Durepox é que você pode usar água. Então, ó. Enche um copinho de água aqui. E a gente pode fazer o acabamento. Passa o dedo pra ele ficar bem lisinho. E não vai atrapalhar no endurecimento. Essa imagem tem um defeito aqui, ó. No rosto. Do anjo aqui, ó. Tem um buraquinho. E a gente vai consertar esse buraquinho. Então, a gente vai pegar um pedacinho aqui na espátula. E eu vou colocar aqui, ó. No anjo. Preenchi aqui. E agora eu vou tirar o restante que sobrou aqui na espátula. E vou molhar a espátula na água. Molha a espátula de novo. E vou trazer uma gota de água pra cá, ó. E a gente vai fazer assim. Que ele vai ficar bem lisinho. E a gente vai dando uma raspadinha assim, ó. Porque ele vai entrar só onde precisava. Olha. Agora que a imagem já tá corrigida. A gente vai colar ela nesse MDF. Então, a gente vai usar o Tecbond. Tá certo? Então, ó. Vou passar aqui no meio da imagem. E alguns pingos aqui. Tem que tomar cuidado pra não colocar um pingo muito grosso. De modo que quando a gente apertar vai vazar do lado, tá? Então, ó. Peguei aqui. Vou centralizar bem. Aqui. Tem que deixar sempre esse espaço, tá? Em volta. E vou apertar. Aperta bem. Durante uns 30 segundos, mais ou menos. E aí, ó. Aqui. Não ficou nenhum espaço entre a imagem e o MDF. Mas se por acaso ficar na imagem que você estiver fazendo aí. Você vai pegar o Durepox e fazer a mesma coisa, tá? Pega o Durepox. Passa um pouquinho aqui no cantinho. Dá uma acertadinha com a espátula. Com a água. Tá certo? Senão o silicone vai entrar aqui por debaixo. E ele não pode fazer isso. E a próxima etapa agora é passar a vaselina sólida na imagem. Por que a gente passa a vaselina sólida? Porque se a gente colocar o silicone direto na imagem sem passar nenhum lubrificante, o silicone vai grudar na imagem e não vai sair. Quando você tirar, vai sair silicone junto e vai estragar o molde. Então, ó. A gente pega a vaselina. Eu tenho um pincel só pra passar a vaselina. Porque depois acaba que você não consegue limpar o pincel direito. Então, eu passo um pouquinho. E aí, a gente vai começar a passar espalhando bastante, ó. Não deixa ficar excesso também, tá? O excesso vai fazer com que saia no molde, tá? Esse excesso. Qualquer coisa que tiver na imagem que não seja a própria imagem, então um pedacinho de isopor ou alguma coisa assim, um pedaço de alguma coisa do pincel, ele vai sair no molde. Então, a gente tem que espalhar bastante, tá? Aqui, ó. Eu não esperei secar essa parte do Durepox que a gente consertou porque aqui não tem como eu arrancar esse Durepox, esse defeito que eu corrigi. Mas se por acaso, por exemplo, tiver, vamos supor, um pedaço dessa cruz aqui você tiver que ter modelado ele no Durepox, aí você tem que esperar secar pelo menos umas duas horas, tá? Então, a gente vai espalhar bem aqui. Espalha bem mesmo. Eu tenho que pegar em tudo, tá? Atrás da mão, aqui em tudo, ó. Não precisa ser muito, tá? Pode ser só um pouco. Ele já funciona, tá? Como desmoldante. Vou molhar mais um pouquinho. Por que que eu tô passando isso aqui antes da gente proteger o molde em volta aqui com o isopor? Porque com o isopor depois fica ruim. E outra coisa, se eu for passar, fazer isso aqui que eu tô fazendo com o isopor, se eu encostar no isopor, ele já vai começar a sair uns pedaços de isopor e tal, aí pode entrar algum pedaço de isopor que eu não vi aqui e sair o molde errado. Então, espalha bem, ó. Eu vou espalhar um pouquinho também aqui no MDF em volta. E aí, se você perceber algum pedaço mais grosso aí de vaselina sólida, passa aí mais o pincel pra ele ir saindo e desmanchando, tá? E é importante deixar claro que esse tipo de molde aqui só dá pra fazer com imagens que tem o fundo reto. Então, por exemplo, uma pia de água benta, algum divino Espírito Santo, essas imagens que tem o fundo reto você consegue fazer desse modo que a gente tá fazendo. Imagens tridimensionais que tem a parte de trás também, aí não dá pra fazer nesse estilo aqui. Porque esse é o jeito mais fácil de fazer molde. Então, aqui, ó, a imagem já tá lubrificada e a gente vai começar a tampar aqui em volta. Então, coloquei minha luva agora e a gente vai começar a colar essas partes aqui em volta pra segurar o silicone, tá? Então, vou usar cola quente pra isso. A gente vai passar a cola quente aqui embaixo. Colar esse primeiro aqui. Sempre deixa um espaço tá em volta. aí fixa um pouquinho mas ele cola rápido no MDF. Ó, pronto. Aqui já colou. Então, eu venho eu já deixei cortado aqui, tá? Os pedaços eu calculei mais ou menos mas a gente ainda vai ter que mexer nesse tamanho aqui. Então, ó, eu vou colar esse próximo aqui e aqui eu vou ter que passar até aqui mais ou menos eu já vou cortar um pedaço aqui porque ele vai passar, ó. e aí a gente vai medindo aqui, ó. Pronto, aqui deu, ó. Só que esse eu vou ter que passar ó, aqui que é a parte de baixo e aqui que é a lateral. Certo? Porque tem essa parte aqui, ó. Então, aqui já colou. agora a gente vai colocar esse pedaço aqui vou medir aqui mesma coisa a gente vai ter que colocar na lateral e na parte de baixo e agora fica faltando só essa parte da frente aqui, tá? Aí a gente tem que medir vou ter que tirar um pedaço desse ou encaixar certinho aqui esse pedaço aqui, ó. Então acho que aqui vai ser mais fácil fazer assim, ó. É, ó. Então, ó, a gente vai ter que colar essa parte aqui ó, colocar uma cola aqui, tá certo? Uma cola aqui embaixo e uma cola aqui nessa parte aqui. Então eu vou começar colocando por aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui e agora um pouco aqui e posicionar. E aí sempre tem que colocar um pouco de pressão, tá? Pra encostar bem o isopor no outro mas ele cola bem geralmente. E aí eu vou aguardar agora um minutinho só pra endurecer mais e aí eu poder cortar essa parte aqui porque a gente vai cortar e move o molde e aí não dá certo. Agora a gente vai cortar esse pedacinho depois que eu esperei um minuto. Cortei. E agora a gente vai dar um reforço no molde. Então vou pegar a cola quente e vou passar tudo em volta aqui, ó. Nessa parte aqui que é onde o silicone vai pegar por dentro. E aí se vazar ele vai vazar justamente por baixo. Então a gente já garante aqui fortalecendo ele. E eu vou passar aqui também, ó. e aí toma um pouco de cuidado aí essa pistola mesmo aqui que eu tenho eu tenho que ir dosando aqui, ó. A temperatura dela porque ela é muito quente aí se ela tiver muito quente derrete o isopor. Mas essas pistolas convencionais que essa aqui é um pouco mais potente essas pistolas convencionais geralmente não acontece isso. Aqui eu percebi que ficou um buraquinho por dentro e aí eu vou colocar um pouco mais de cola quente em cima e passar até aqui. Pronto, tá finalizada essa parte. Então agora a gente vai passar a vaselina sólida aqui onde faltou, tá? Que é nessa parte aqui do MDF senão o silicone vai grudar. E aí cuidado pra não passar na imagem porque às vezes pode ficar um pedaço de vaselina sólida e aí vai sair no molde, tá? Então tem que dar bastante cuidado. não precisa passar no isopor porque o isopor ele autodesmoldante também então ele não vai ter problema não, ele não vai grudar ele vai grudar no silicone só que é só puxar que sai então pronto nosso molde tá pronto pra receber o silicone então ó a gente vai pegar o silicone dá uma mexidinha nele de novo só pra garantir e aí eu vou colocar aqui pra começar um copinho aqui de 150 ml ou 200 e você pode pegar um copo maior também e já preparar tudo de uma vez tá? Como eu não tenho um copo grande aqui eu só tenho um pequeno vou fazer duas vezes essa preparação se sobrar um pouquinho de silicone tá? no final a gente pode fazer um godê de silicone eu vou te mostrar como fazer então ó a gente vai colocar quase esse copo todo colocar até aqui porque a gente precisa de um pouco de espaço pra mexer e aí eu vou pegar o catalisador o catalisador é esse potinho todo é pra um quilo de silicone então então por exemplo a gente vai usar um quarto disso daqui então a gente coloca um quarto desse catalisador também né geralmente quando eu coloco essas quantidades pequenas aqui né 150 ml cento e poucos ml eu coloco no olho o catalisador como que eu vejo ó eu coloco aqui ó eu pingo ele um pouquinho até mais ou menos preencher essa parte de cima aqui quando eu vejo que pegou tudo aqui né ele meio que preencheu a parte mais rasa aqui né deu uma uma molhadinha quer dizer que já tá bom então a gente vai pegar eu vou mexer já ele com o pincel porque eu vou usar o pincel nesse primeiro momento mas depois eu vou mexer com um palito de picolé então eu vou pegar ó aqui a gente tem que mexer bem tá até você não ver mais essa parte líquida que é justamente o catalisador e aí a gente tem que raspar também o copo aqui ó pra pegar em tudo pra misturar tudo ó mistura bem essa parte aqui a gente não pode vacilar tá porque se ficar alguma partezinha sem misturar e pegar na imagem ali não vai não vai endurecer então mexe bastante tá não fica com preguiça aqui de ficar muito tempo mexendo porque é melhor mexer mais pode exagerar aí do que faltar vai ficar aí uns dois três minutos mexendo tá e aí o que que eu faço também ó porque as vezes quando a gente colocou pela primeira vez o pincel aqui o que que ele fez ele pegou entrou em contato com o silicone sem catalisar então o que que eu faço eu pego o pincel e faço isso aqui ó eu tiro o silicone todo dele ó tirei todo ó aí eu pego essa parte aqui que foi a que eu tirei e dou misturo nele de novo pra não ter realmente nenhum risco de acontecer de ficar algum pedaço de silicone algum pouquinho de silicone sem misturar no catalisador então eu tô raspando bem aqui em volta do copo tô passando o pincel em volta pra pegar tudo mesmo misturar tudo no catalisador então aqui a gente já misturou bem já tá tranquilo aí eu vou fazer isso daqui que é tirar o silicone que tá no pincel tá eu vou tirar e aí eu já vou limpar tá eu vou aproveitar pra limpar enquanto aqui vai subindo as bolhas tá então ó dá uma batidinha ó tá vendo essa bolha que acabou de estourar ó tá subindo as bolhas todos esses pontinhos aí são bolhas vou dar uma assopradinha e eles vão sumir ó ó tá vendo eram todos bolhas então a gente vai começar aqui a colocar o silicone nessa parte lateral aqui primeiro ó primeiro na lateral por quê? pra evitar de acontecer de dar bolha na lateral e também a gente vai começar a ver se por acaso não tá vazando algum silicone aí nessa parte de baixo tá então ó vou colocando aqui primeiro então agora o que que eu faço eu paro um pouquinho dou uma olhada no molde se não tem alguma parte vazando ó a princípio não tem nada vazando e aí eu vou pegar vou continuar derramando nessa parte de cima aqui ó então a gente vai começar a derramar na imagem mesmo na imagem toda então sempre fininho tá ó sem derramar de uma vez ó que aí vai dando tempo das bolhas subirem também ó bem devagar principalmente aqui nessas partes que tem muito detalhe ó joga bem devagar pra ir pegando em tudo e aí ó eu vou jogar esse copo aqui todo em cima da imagem tá ó agora que eu já joguei a primeira a primeira mão assim né o primeiro silicone eu posso jogar mais rápido depois não tem problema e aí eu vou pegar o pincel e vou passar em todos os detalhes aqui ó porque se tiver entrado alguma bolha ela vai sair agora com o pincel principalmente no rosto tá do anjo no rosto de nossa senhora ó aqui tá o rosto cuidado cuidado também pra não colocar muito forte assim ó fazer um movimento muito brusco em vez de tirar a gente pode colocar bolhas tá certo então ó passei em todos os detalhes e agora a gente vai preparar o segundo copo de silicone então ó dá uma mexidinha rápida aqui e já coloca aqui aqui a gente vai tentar colocar o máximo possível pra não faltar tá colocar colocar até aqui e aí agora eu vou pegar o palitinho não vou pegar mais o pincel porque a gente não vai usar mais o pincel vamos colocar a mesma quantidade de catalisador só um pouquinho a mais do que no primeiro porque tem um pouquinho mais de silicone ó apertei só mais um pouquinho pronto olha só o tanto que sobrou aqui olha só a gente não usou nem metade do silicone então eu não usei metade do catalisador também então falta um pouco pra gente começar a usar a metade então se a gente colocasse mais um copo inteiro desse eu ia colocar mais um pouco de catalisador ia ter usado a metade mais ou menos sobrou outra metade pro restante que ainda falta de silicone e agora a gente vai mexer o catalisador o mesmo esquema que a gente fez no início tá ó vai mexendo espalhando bem tá e raspando o copo também pode mexer uns 3 minutos aí já vou fazer isso daqui agora ó tiro essa parte aqui que foi a que teve o primeiro contato raspo ela e continua mexendo eu vou passando nas laterais do copo no fundo também pronto aqui a gente já mexeu bem é só tirar esse restante que ficou no palito e aí a gente vai fazer a mesma coisa também do início dou uma batidinha a gente vai esperar aqui uns 30 segundos tá pras bolhas principais virem subindo então enquanto vai subindo as bolhas aqui a gente vai limpar o pincel então eu pego um copo PP tá tem que ser o PP vou jogar um pouquinho de água raiz não pode ser tine tá nem querosene água raiz e a gente vai dar uma mexidinha principalmente nas cedas tá ó mexe bem e aí pega um pano pra secar aí aqui eu já tiro todo o silicone que tá em volta e aí ficou limpinho e aí guarda esse pincel pra usar ele só com silicone tá então aqui a gente já pode começar a derramar tá então aqui a gente vai derramar é importante que você faça em uma mesa reta tá se você não fizer numa mesa reta no final o molde vai ficar com declínio e aí não vai dar certo se você não tiver uma mesa reta aí você pode fazer no chão tá olha aqui eu percebi uma coisa que faltou um pouquinho de silicone porque acabei de tampar essa parte aqui que é a base da imagem então o que que eu vou fazer eu vou rapidinho agora preparar mais um pouquinho tá metade desse copo aqui pra gente preencher e não correr o risco de o molde ficar muito fino nessa parte tá então eu preparei mais um pouquinho eu preparei na verdade um pouco a mais do que eu ia precisar porque eu quero deixar silicone tá então eu vou derramar aqui ó e vou deixar no finalzinho do copo um pouco de silicone e aí eu deixei mais ou menos da altura de um dedo aqui de silicone no finalzinho tá certo ele vai endurecer e vai virar um godê de silicone o melhor godê que você vai poder usar na sua vida então agora a gente vai esperar mais ou menos entre 3 a 4 horas tá pro silicone endurecer não tire antes disso dê uma olhada no rótulo também do silicone que você tá usando mais ou menos quanto tempo tem que esperar mas geralmente é 3 horas tá se você colocar mais catalisador do que o normal até entre 1 hora e 2 horas vai estar pronto já mas eu não fazer o desmolde da imagem e também vai fazer a fabricação dessa imagem eu vou te mostrar a original do lado da réplica que a vai fazer pronto agora eu vou puxar tudo vendo que ele não escorre muito só pinga então a gente vai colocando pra Tchau.